Eu vou fazer agora a segunda pergunta para o Caio Coppola. Qual é o, Caio, o recado que passa a demissão de um ministro tão próximo de Lula? Qual o recado que ele passa aos aliados? Olha, na verdade, eu acho que o mais importante é o recado que isso passa à população, especialmente considerando, como já foi colocado aqui, que o governo tinha acesso ao conteúdo das filmagens. E o que as filmagens mostram? O doutor Zé Eduardo falou que eu participo de uma teoria conspiratória e cloroquínica, mas, bom, pelo menos ela é fundamentada numa percepção com base em vídeo, que mostra um ministro de Estado facilitando o acesso de criminosos e facilitando o cometimento de crimes em sede do Poder Executivo. Eu não vou discutir o conteúdo das imagens, isso seria absurdo. Na verdade, o que o ex-ministro Zé Eduardo Cardoso está fazendo é simplesmente corroborar, aí sim, uma tese terraplanista e de chapéu de alumínio, de que foram infiltrados do governo Bolsonaro, sob liderança, sob comando, de um general do Exército Brasileiro, que permitiram tudo aquilo. Sendo que ele estava lá, pacificamente, colaborando para isso. E é o que falou, por exemplo, a presidente do PT, aspas para Glaze Hoffman, Agentes filmados colaborando com invasores do Planalto eram do governo Bolsonaro, do GSI e do general Heleno, que ainda não haviam sido substituídos. O general Gonçalves Dias sai, mas as investigações continuam. Não adianta vir com armação. Invasores terroristas e golpistas eram todos da turma do Bolsonaro. E entraram lá, sob aí os cuidados, incluindo o serviço de garçom, do ministro de Lula, braço esquerdo de Lula, como foi citado. Agora, o mais importante é a gente analisar o seguinte, pessoal, se o governo Lula sabia do conteúdo dessas imagens, o que dizer sobre a conduta? Isso é crime de responsabilidade. O ex-ministro Eduardo Cardoso deu risada. A gente pega a lei do impeachment aqui, a lei 1079-1950, que vai definir, tipificar os crimes de responsabilidade, crimes passíveis da perda do cargo. E ele é explícito. Você vai lá, o artigo 7, que fala do livre exercício dos direitos políticos. Ele fala, serviço das autoridades sob sua subordinação imediata para praticar abuso do poder ou tolerar que essas autoridades o pratiquem sem repressão sua. O que fez o Lula, antes da divulgação patrocinada pelo jornalismo independente desse país? Nada. Se omitiu. Olha aqui, incitar militares à desobediência à lei ou infração à disciplina. Artigo 8º, fala aí da segurança interna do país, praticar ou concorrer para que se perpetre qualquer dos crimes contra a segurança interna definidos na legislação penal. Também, não dar as providências da sua competência para impedir ou frustrar a execução desses crimes. Aí você vai para os crimes de probidade na administração. Artigo 9º, não tornar efetiva a responsabilidade dos seus subordinados quando manifestem delitos funcionais ou na prática de atos contrários da Constituição. Como endossar aquilo que a gente viu no vídeo? Parece que a gente não está debatendo sobre imagens, sobre hipóteses. Não. Está filmado. Está filmado. E, finalmente, inciso 7, proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo. Um presidente da República que sabe o que aconteceu. Um ministro da Justiça que sabe o que aconteceu. Que determina, que o GSI decrete sigilo dessas imagens, da íntegra dessas imagens. Que antes tenta se aproveitar politicamente delas. Você acha que esse presidente da República não quebrou o decoro? Você acha que faz sentido sentar em cima dessa informação, não compartilhá-la com o povo, não responsabilizar os responsáveis? E que seja não apenas o ex-ministro demitido, mas também os seus subordinados. Para mim é uma questão elementar. Se a oposição for minimamente organizada, já existe base jurídica para análise de um pedido de impeachment.